Na realidade eu fiz essa indicação para que o executivo faça esse aplicativo junto também ao hospital. Nós sabemos que esse aplicativo vai ajudar muita gente. Da sua casa você vai saber se você pode fazer o seu exame na data tal, ou buscar seu medicamento, ou a sua viagem para as cidades de fora. Vai facilitar muito para as pessoas que necessitam e também nós vamos tirar do executivo um peso nas costas, porque através desse aplicativo nós vamos regularizar todas essas questões que nós estamos trazendo hoje, que são as consultas, exames e as viagens. Eu acho que facilita muito para as pessoas que necessitam e também ajuda o executivo. Presidente, outra indicação ao prefeito Cido Ferrari, canaliza a possibilidade de permitir que as ONGs que atuam na causa animal possam também receber parte de convênio municipal. Isso, eu acompanho bem as ONGs aqui da nossa cidade, nós sabemos da dificuldade que eles têm. Todo santo dia nós temos uma reclamação, é animal que precisa ser castrado, animal que precisa ser feito uma cirurgia, e eles correm muito. Nós sabemos o trabalho que essas ONGs aí fazem pelos animais da nossa cidade. Então, por isso, eu estou pedindo para que o executivo olhe com carinho esse pedido meu, essa indicação para com as ONGs da nossa cidade. Pediu também que seja intensificada a fiscalização e aplicação de penalidades aos infratores de maus tratos aos animais. Isso, nós sabemos que ainda continuam os maus tratos aos animais, tem muita reclamação, e eu quero que fiscalize um pouco melhor e realmente puna as pessoas que estão fazendo maus tratos aos animais. E que realmente puna e também apresente para essa Casa de Leis quais são as pessoas que foram penalizadas com maus tratos aos animais. Na sessão desta segunda-feira, também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de sua autoria, que concede título de cidadã matonense à senhora Celina Regueiro Passerini. Celina Passerini. É uma pessoa que realmente ela merece, merece muito mais que isso. Nós sabemos todo o trabalho que ela vem fazendo na nossa cidade, faz muito tempo que eu a conheço, e a gente segue a carreira dela. Realmente uma pessoa que merece esse título de cidadã.